Minhoco Minhoca Me dá uma beijoca Minhoca Pro minhoco Não dou, não dou, não dou Minhoco pra minhoca Então eu vou beijar Puxa Você beijou errado A boca é do outro lado Puxa Você beijou errado A boca é do outro lado Estava um minhoco namorando uma minhoca Minhoco para a minhoca me dá uma beijoca Minhoca para o minhoco não dou, não dou, não dou Minhoco para a minhoca então eu vou beijar Puxa, você beijou errado, a boca é do outro lado Puxa, você beijou errado, a boca é do outro lado